Davi, olha só isso aqui! Ai, que foi, Sof... É, é, Sof, pera lá, o que tá acontecendo? Ai, 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 parece que toda vez que eu relo na grama, eu tô morrendo. Ué, claro, você não pode tocar no verde. Ah, entendi. É por isso que aqui na minha cabeça tá escrito, não pode tocar no verde. Pera lá, se na sua tá escrito azul, talvez eu queira dar uma escorregada aqui... Ai, meu Deus, eu pisei no verde de novo, isso aqui é mais difícil do que eu imaginei. Mas pelo menos consegui chegar aqui no parquinho. E agora eu posso escorregar. Ah, eu amo escorregador. Ah, não. Agora sim. Isso daqui tá começando a ficar divertido. Mas, Sof, pelo visto, cada hora aparece uma cor na nossa cabeça e a gente não pode relar nela. E dá uma olhada como esse lugar é colorido. Tem até uma super escada colorida. Uou, que escada gigante. Eu vou lá ver ela. Essa escada do arco-íris, ela também é toda colorida. O único problema é que pra chegar lá, eu tenho que vir nessa pista de corrida. E agora sim. Mas, Davi, se a gente não pode tocar no azul nem no verde, como que a gente vai subir ela? Ah, Sof, isso daí é tranquilo. Fica vendo. 3, 2, 1 e... Pulei. Pulei de novo. Toda vez que aparece a sua cor, você tem que pular. Ai, meu Deus. Ai, eu morri. Isso é difícil mesmo. E o problema, na verdade, vai ser pra chegar lá, o negócio fica muito longe. Mas, talvez, se a gente achar um jeito de trocar de cor, igual essa cor que tá escrito aqui, agora vai sortear uma nova e vermelho. Ai, meu Deus, Sof. Eu não posso nem relar nessa cadeira aqui. Ai, agora a minha é marrom. Ah, é por isso que você morreu aqui na piscina. Olha só. Eu não posso nem sentar aqui. Eu já morro. Ah, mas pelo menos agora com a marrom fica mais fácil de subir a escada. É verdade. Eu acho que marrom não tem no arco-íris. E, pro meu azar, tem muito vermelho. Ah, então eu vou subir primeiro. Talvez eu possa apertar mais uma vez aqui. 3, 2, 1 e... Ah, é preto. Agora sim, Sof. Se eu tô lembrado, não tem a cor preta no arco-íris. Ah, eu já tô chegando. Eu já tô chegando. E esqueci que marrom também não tem. Corre, 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 corre. A Sof já tá ali em cima. Ah, e Sof, eu tenho que te contar uma coisinha. Vem aqui. Vou nada, Davi. Eu já tô chegando. Eu acredito que eu já comecei perdendo pra Sof. Eu só tô na dúvida. Porque se eu não posso relar no preto, eu sou todo preto. Sai daqui. Você tá me empurrando. Sai, 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 sai. Vai, 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 vai. Ah, não, Davi. Você me derrubou. Quer saber? Eu tenho um desafio pra você. Vamos jogar. Quem chega lá primeiro. Quem chega lá primeiro? Como assim? A gente vai apertar aqui pra mudar de cor. Ai, mas pera lá. Parece que agora a gente tem que comprar com Robux. É, a vez de graça já foi. Mas sem problemas. 45 Robux. Isso daqui vai ser muito divertido. Agora, Sof, a gente clica. Vamos lá. 3, 2, 1. Vai. Vai, 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 vai. Seja uma cor boa, por favor. Vermelho. Nossa. Nós dois vermelhos, Sof. E o nosso objetivo agora... Vai ser o quê? Vai ser chegar naquela casa de madeira. Vai, 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 vai. Ai, eu vou chegar primeiro. Corre, corre, corre. É, só toma cuidado que tem muito vermelho aqui na ponte. Se você relaxa, Sof, já era. Ah, toma cuidado você, ó, Davi. É, então se você chegar... Ai, meu Deus. Ah, eu falei pra você tomar cuidado. Ai, eu fui tentar te empurrar. E eu acabei me empurrando. Cheguei primeiro. Ah, não valeu, não valeu. Mas olha só isso daqui. Que legal, Sof. Tem até um super iglo. Olha que maneiro. Nossa, é muito legal mesmo. Você fica até camuflada. Sua roupa é toda branca. Eu só vejo azul. E parece que aqui é o lugar da gente comprar pet. A gente pode vir em loja de animais. E olha só, pode ter um pet pinguim. Nossa, e até um unicórnio. É, eu acho que um pinguim vai ser muito legal aqui. Então é só eu comprar com 70 Robux. E, 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 ô, ô, cara, cadê meu pet? Cadê meu pinguim? Ué, Davi, tá na loja de animais. Ai, eu tenho que apertar em equipar. Agora sim, olha só o pinguim no meu ombro. Ai, que fofinho. Agora vamos lá, pinguim. Porque chegou a hora da gente clicar mais uma vez, Sof. 3, 2, 1, vai. Vai, por favor. Seja uma cor boa. Seja uma cor boa. Boa, amarelo e marrom. Então agora é a minha vez, vai. Vamos ter que chegar lá no guindaste. O quê? Aquele guindaste amarelo. Ai, 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 ai. Vamos, pinguim, vamos, pinguim. Ah, mas eu vou te passar a sua... Vai, Davi. Ah, não. Ai, eu não acredito. Ela esqueceu que não pode pisar no marrom. É, mas eu tô pensando. Será que a areia... É, areia amarela. Corre, 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 corre. Vai, vai, vai. Já tô chegando, já tô chegando. Meu Deus do céu, eu morri até na flor vermelha, só porque ela tem um pontinho de amarelo. E agora, Sof, já tá lá em cima. Isso não foi nada justo, olha só. É tudo amarelo, Sof. E eu chegar aqui perto... É, tchau, tchau, Davi Blocks. É, 2 a 0 pra mim. Ai, quer saber? Eu, eu, eu não quero mais brincar, não. Porque agora eu vou fazer esse hobby aqui. A gente tem três hobbies. Tem o fácil, tem o médio e também tem o difícil. Olha só o tamanho dessas paredes. Eu acho que eu já vou começar aqui nesse médio. Não, não, Davi, vamos começar no fácil. Eu lá quero saber de fácil. Ih, você tá com medo, é? Ah, então você vai ver só. Eu vou acabar com esse fácil agora mesmo. Vai, vai, vai. Uh, pera lá, Sof. O quê? Talvez eu só correr. Ah, não acredito. Ai, dá uma olhada pra isso. Esse daqui é realmente o mais fácil. Ou eu que tô grande demais, eu não tô cabendo aqui no meio. Ah, então agora vamos no médio. Eu só não posso encostar nesse médio aqui. Uh, 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 isso aqui tá ficando fino. Sai, sai, sai. Agora esse arco-íris, Sof, eu acho que não é uma... Vai, gente, você tá me empurrando. Sai pra lá. Não. Ai, essa não. Corre, corre, corre. Sof, vai chegar primeiro. Tô chegando. Agora pula aqui. Ai, ela chegou primeiro de novo. Ah, isso era óbvio. Ai, Sof, mas agora você vai ver. Chegou a vez do difícil. Mas antes, vamos trocar mais uma vez de cor. Agora vai ser uma cor muito fácil. Eu só espero que não seja rosa. Vai, 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 vai. Uh, uh, uh. Agora eu sou branco, Sof. E eu sou azul. Então, esse daqui... Ai, 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 não tá dando pra pular até ali. Tá vivo, você pulou da minha cabeça. Ah, e agora eu tô preso aqui no meio. Tô igual um sanduíche. Ah, e agora? Agora eu vou ter que pular desse lado de fora. E cair daquele ali. Talvez se eu pulasse... Uh, 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 Suf. Eu consegui... Gui, a Sof foi lá pra baixo. Ai, eu caí. É, Sof, parece que não tá fácil pra você. Agora eu pulo aqui no meio. Agora eu tenho que acertar esse quadradinho. Ai, não foi por pouco. Mas aqui, aqui. Ai, meu Deus. O meu chapéu tá até se camuflando. Não com tanto de arco-íris essa, não. Ah, Davi, parece que você morreu também. É, Sof, fica aí. Ah, parece que eu pulei na sua cabeça. Ai, não acredito que deu tempo. É, 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 deu tempo de você cair. Ai, caí de novo. Agora vamos lá. Ah, eu não sei porquê. Eu consegui morrer nesse arco-íris. Ele é super fácil. É só dar um pulo médio. Médio e vai. Uh, Sof, parece que Davi Blocks chegou aqui no final. Ai, eu não consegui passar nem no comecinho. Como você se sente sendo uma perdedora, hein? Ai, mas eu queria tanto passar naquele. Ai, que saco. Parece que a Sof queria mesmo. Tá, tudo bem, Sof, vem aqui. Vai, eu deixo você pular no meu chapéu. Eva! Vai, 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 vai. Errou! Parece que você pulou no meio. Você tinha que pular de novo. Ai, não acredito! Ai, fica aí, fica aí. Pronto, agora você pula de novo. Fica paradinho. Uhul! E agora é só chegar até o final. Ai, Davi, isso tá girando, tá girando, tá girando. Vai, Sof, é só... É, 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 é só pular normal. Ih, consegui! Agora, Sof, vamos para o desafio final. Em 3, 2, 1, a gente sorteia a cor. Vai, 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 vai. Amarelo. É, na verdade, amarelo não. Sem querer, eu cliquei de novo aqui, Sof. Ai, então eu vou clicar de novo também. Pelo visto é a cor marrom. E a minha é o branco. Então, Sof, agora não tem erro. É só a gente correr. É, na verdade, a escada fica invisível pra você. Tchau, Sof. Ah, não, Davi, volta aqui. Vai, 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 vai. E olha só que maneiro que é daqui de cima. Esse definitivamente é o ponto mais alto do mapa. Uh, tem até pirâmides pra lá. Ai, Davi, onde é alcançar? É, você pode até alcançar, Sof. Mas eu já tô aqui em cima. E quer saber se eu fizer isso daqui? Quer dizer que você nunca vai conseguir subir. Ai, ai, o dia hoje tá tão lindo. É verdade, Sof, ele tá lindo pra quebrar uns ossos. Uh, uh, uh. Quebrar uns ossos? Eu tô voando. Ai, 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 essa doeu. Ai, minha pele, minha cor, minha cabeça. Ai, ai. Ai, essa não. Ai, minha costela. Eu tô todo quebrado embaixo da água. E olha só, parece que eu quebrei só três ossos depois de tudo isso. Eu quebrei 14 ossos. É, eu acho que tá na hora de ir de novo. Uh, uh, uh. Ai, ai. Quebrei na barriga. Uh, 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 ai, 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 essa foi pesada. Ai, meu tornozelo. Eu tô rastejando. Ai, Sof, eu tô parecendo um arco-íris voando. Ai, eu acabei de quebrar meu tornozelo. Eu tô te vendo, você tá toda torta. E olha só, parece que agora eu quebrei o recorde de 11 ossos. Eu quebrei 25. Só que a gente pode vir aqui no menu, também em loja, e fazer algumas melhorias. Aumentando a nossa quebra de ossos. Isso daqui que eu nem sei o que é. E também a luxação e o controle de voo. Agora segura o chapéu, Sofie. Ih, vamos lá. Ai, acho que eu vou ir pelas pedras agora. Uh, uh, uh. Ai, elas tão pontudas. Ai, 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 é, é, parece que eu parei aqui. E olha só, eu quebrei 31. Só de bater nas pedras. E agora eu quebrei 15. Uh, mas o que que é isso? Mudar de mapa. Parece que a partir de 25 mil a gente pode ir, Sofie, cada vez mais alto até chegar nesse daqui. Mas eu acho que talvez eu possa vir bem aqui e sem querer comprar 100 mil. Com 20 robux. Eu acho que a gente pode quebrar mais ossos. Mais ossos? A gente vai precisar de um médico. Uh, Sofie, a gente tava lá embaixo. Então com certeza aqui de cima. Vai, vamos quebrar muito mais ossos. Eu vou mirar naquela pedra. Vai, 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 vai. Ai, minha cabeça. Ai, ai, ai. Sofie, você passou por mim. Ai, eu tô toda quebrada. Ai, você foi muito longe. E olha só, ganhamos 16 mil. Eu nunca vi alguém ganhar dinheiro por quebrar osso. Mas não sou eu que vou reclamar. Vai, vai, vai. Mais uma vez. E pera lá, o que que é isso daqui? Um fogo de artifício. O que será que isso daqui vai fazer? Sofie, eu tô voando. Eu tô quase um passarinho agora. Ai, meu Deus. Tem um pinheiro aqui em cima. Ai, eu virei várias cambalhotas. Ai, eu tô dando um monte de mortal. E agora eu tô descendo. Sofie, me segura. Eu vou pular de ponta. Eu vou pular de ponta na piscina. Ai, ai, ai. Você tá rodando. Com certeza, Sofie. Agora eu quebrei o meu recorde. Olha só a minha posição aqui na água. Ai, ai, ai. Meus ossos. Como que a gente tá quebrando tanto osso assim? Eu acabei de quebrar 125 ossos. Agora que a gente vai quebrar, Sofie. Olha só. Quebras infinitas. Uma hora, 75 robôs. Nossa, isso vai ser insano. Insano também vai ser. Quebrar duas vezes mais ossos. Uou. E ganhou três vezes mais dinheiro. Esse daqui de cinco vezes mais gravidade. Eu vou deixar pra depois. E é lógico. Vamos fazer umas melhorias bem aqui. Eu não sei nem o que eu tô aumentando, Sofie. Mas eu acho que tudo isso vai fazer a gente quebrar cada vez mais osso. Quê? Cada vez mais osso? Você tá ficando louco? Louco mesmo vai ser esse mapa de nível 3. Uou. Isso daqui tá muito alto. Olha só, Sofie. A gente tava ali e no começo tava ali. E ainda vai ter muito mais pra gente subir, Sofie. Eu não quero nem saber. E precisar gastar robux pra quebrar todos os ossos do meu corpo. Eu vou mandar ver. Uou. Vamos lá. Eu tô parecendo um peixe. Olha só um todo. Ai, meus ossos. Ai, meu corpo. Vai. Quase que eu bati na árvore. E agora sim. Ai, até que não foi tão boa. Eu quebrei só 84 ossos. Ai, eu quebrei 86. Então isso quer dizer que eu tô ganhando. Não, não, não. Porque agora eu com certeza vou quebrar muito mais. Eu acho que a dica, Sofie, é você cair nas pedras. Olha isso. Ai, 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 ai. A pedra é com certeza mais dura que essa grama. Uh, nossa, já quebrei. Ai. Quase 200. Vai, vai, vai. Ai. Uou. Sofie do céu. Ai, minha cabeça. Eu acabei de quebrar praticamente 300 ossos. Uou, isso é coisa demais. Eu não sei nem se a gente tem tudo isso de osso. Ai, olha só. Eu ganhei praticamente 300 mil. Isso quer dizer que chegou a hora da gente ir mais alto. E quer saber, Sofie? Eu que não vou nascer de nível 4. E agora eu vou comprar 1 milhão, Sofie. Ai, mas pera lá. Por que tá escrito 2 milhões aqui? Ai, isso aumentou 1 milhão mesmo. Agora eu já desbloqueei até o 6. 6? Mas eu ainda tô no 5. Então tudo bem, Sofie. Eu tô indo aí e a gente vai fazer a nossa primeira disputa de quebra de ossos. Quero ver só ela ganhar com todos esses bônus que eu comprei. Ah, Davi, eu tenho certeza que eu vou ganhar. Então fala menos e quebra mais. Vai, 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 vai. Ai, eu nem olhei onde pular. Ai, vai, vai, vai. Ai, ai, ai. Vamos nas pedras, nas pedras. Ai, isso doeu. Ai, tá muito alto, Sofie. Ai, 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 minha perna. Alguém me segura. Vai na água, na água, na água. Eu vou bater na árvore. Eu acho que eu parecia um coco, Sofie. Eu acabei de bater no coqueiro. E quebrei 247 ossos. Olha isso, eu quebrei 300. Ai, o quê? Ah, não, Sofie, você vai ver só. E que agora eu vou aumentar muito isso daqui. Eu acabei de lembrar que eu deixei uma coisinha pra comprar. Deixa eu aumentar tudo as quebras. E agora sim, 5 vezes mais gravidade. Por 300, Sofie. Tem que quebrar pelo menos mil ossos. Se prepara, Sofie. 3, 2, 1 e lá vai, vai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai Eu escorreguei, alguém me ajuda Eu não tava preparado Ai, minha tela, Sophie Eu quebrei 640 ossos E olha só, eu ainda tô tremendo Rosa, você tá todo torto Torto e com 600 mil reais a mais E eu acabei de lembrar que tem esse fogo de artifício aqui do lado Então agora, Sophie, eu acho que vai ser mais de mil Vai, vai, vai E quando eu tiver caindo Eu vou ativar Vai, vai, vai Ai, meu Deus, eu não tô vendo nada, Sophie E eu acho que eu tô super em cima E minha tela tá super 360 ossos E uma aguinha pra refrescar Eu espero que essa água faça milagre Ai, essa água tá gelada Agora, com um pouquinho mais de dinheiro Eu acho que tá na hora do nível 8 Davi, mas olha só, parece que tem outros mapas Ai, o quê? Parece que é uma cidade afundada Ai, meu Deus, Sophie Esse daqui é realmente muito poderoso Tem até esse terreno invernal, Sophie Então vamos direto pro nível 100 Uou, olha só a quantidade de prédios E lá vou eu Uou É, parece que eu não escolhi o melhor lugar Eu já travei aqui, Sophie É, parece que eu tenho que te dar uma aula de como quebrar os ossos É, então pera lá Na verdade eu só não quebrei muito, Sophie Porque eu tenho muita coisa pra melhorar Olha só Vou aumentar um monte a luxação Luxação é quando é coisa feia mesmo Ai, também aqui A altura do meu pulo A altura do meu salto A altura da minha velocidade Ou seja, tudo pra dar muito errado, Sophie Ai, Davi, toma cuidado Lá vou eu E dessa vez, sabe o que eu vou fazer? O quê? Ai, eu não sei Eu achei que você fosse dar alguma dica Ai, Davi A única dica que eu posso te dar é não pule Ups Eu acho que eu acabei de pular Uou A minha A tela, Sophie Eu caí aqui nesse lugar de novo E olha só o colorido do meu corpo Eu acho que agora Em vez de ir pra esse terreno invernal Que eu vou daqui a pouquinho Eu vou pegar o último nível Da nossa primeira montanha E isso daqui definitivamente É pra quem não tem medo de altura Mas vamos pegar impulso e Lá vou É Ai, eu espero que a neve Ai, meu Deus A neve quebra muito osso Ai, ai, ai Eu não sei o que aconteceu Por que eu não cheguei nada, Sophie? Mas eu acabei de quebrar 1.700 ossos Ai, é meu sonho Eu quebrei a mais de mil É, Sophie Eu acho que isso é mais osso Do que 5 seres humanos juntos Mas, ei Não O que que é isso? O que que a gente tá fazendo? Acho que a gente ficou realmente doido E agora a minha meta vai ser Chegar lá embaixo E lá vou eu Ai, eu passei Ai, meu Deus do céu Pela primeira vez Todo meu corpo ficou vermelho Uou, Davi Você bateu realmente tudo Mas e aquele outro mapa? Você quer dizer Que esse terreno invernal Eu acho Que chegou a hora Da gente desbravar esse terreno Ai, meu Deus E isso daqui É como se fosse Um buraco gigantesco Ai, esse é o mapa mais poderoso Eu acho que agora É tudo ou nada Se você quer me ver Pulando daqui Eu quero ver Digitando nos comentários A palavra osso Pra vocês quebrarem esse osso Junto comigo E lá vou eu Ai, meu Deus Soufi Alguém para de gravar Para de gravar Ai, Davi Não acredito Não acredito que eu tropecei Mas vai Mais uma chance Mais uma chance não Na verdade Essa é a primeira vez Que eu tô pulando Aquele lá Foi o meu irmão gêmeo Eu não sei se vocês conhecem ele Uou Eu tô indo Ai, meu Deus Isso daqui é infinito É infinito Até achar o chão É, Soufi Depois de desbravar Os outros mundos E quebrar realmente Muitos ossos Eu vi que a melhor coisa mesmo É pular aqui com você Pelo menos A gente pode se quebrar junto Então agora Vamos no último pulo Vamos 3, 2, 1 E lá vamos nós Nossa, Soufi Dá uma olhadinha Nesse parque de diversão O quê? Parque de diversão? É, ué Tá cheio de montanha russa aqui Ai, eu quero Eu quero Eu quero Olha só Elas tão até flutuando É a montanha russa Mais irada que eu já vi Uou Essa montanha russa Parece ser a mais legal de todas Deixa eu apertar aqui Ih Agora vamos lá Você tá no banco de trás Seu bobo Ai, ai, ai Então talvez Aqui Uou Agora sim, Soufi Ela tá andando Vai, 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 vai Nossa, você tem uma caixa no céu O que que é isso? O que que é isso? Ai, não A gente virou pedacinho Parece que essa montanha russa tá com defeito Ah, olha só Tá cheio de ondulação aqui É, parece umas lombadas Talvez se a gente for nessa aqui do lado Ah, obrigada por ter pego o carrinho pra mim, Davi O quê? Não, 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 não Ai, eu perdi o carrinho Mas tudo bem Eu vou pegar outro E agora sim, Soufi Vamos ver Que consegue ficar mais tempo Nessa montanha russa Uhul Olha essa curva Ai, Soufi Acabei de ver que tem mais caixa aqui Talvez a gente esteja Tipo entregadores Ai, 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 ai Quase que a caixa vai embora Sai da frente Ah, cuidado Soufi, o que que você tá fazendo aí? Acho que eu entrei no elevador Ai, no elevador Por que que eu não tô nesse elevador? Nossa, é tipo um espiral E você tá simplesmente flutuando Ah, pelo visto eu vou chegar primeiro Ai, não, não, não Que que é isso? Impulso Vai, vai Uou Parece que eu liguei o turbo Ai, já acabou Uhul Nossa, Soufi Você já começou lá em cima E eu tô indo super rápido Ai, fui tão rápido que caí Haha, tá vendo só? Aqui eu vou devagar Mas pelo menos eu tô muito seguro Ah, mas logo eu vou te alcançar Ai, essa não Tem um carrinho atrás de mim Soufi Se ele me acertar Já era Vai explodir todo mundo E ele tá cada vez mais perto Vamos, vamos Impulso, 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 impulso Uou Soufi, parece que eu cheguei aqui Nossa Eu ainda tô com cinco caixas aqui atrás Ai, como será que faz pra eu devolver elas? Aqui tá dizendo que eu ganho mil e cem moedas por pacote Mas talvez eu tenha passado a hora de devolver Ai, aqui, vai Cai fora Uhul Soufi Eu acabei de ganhar cinco mil e quinhentos reais Só pra entregar essas caixinhas Sai da frente O quê? Não, não Ai, Soufi O que que você fez? Ai, eu tava muito rápido Eu fiquei aqui te esperando e nem te vi Ai, mas pelo menos Eu já tenho dez mil e quinhentos reais E eu não sei se você conseguiu ganhar dinheiro Porque pelo visto Duas caixas foram para Ai, ai, ai Aqui embaixo Por que que eu pulei? Ai, eu não acredito Eu perdi minha primeira entrega Mas tudo bem, Soufi Olha, eu vou pegar um carrinho E agora você pode ir comigo Ah, mas esse carrinho tá muito simples E se você tentar melhorar ele um pouquinho? Hum, isso é verdade, Soufi Talvez se eu vier aqui na loja Tem vários carrinhos Tem o bebê monstro Uh, tem um carro que é uma banheira Um tanque Uma caverna Nossa, e até uma fortaleza Eu gostei da banheira, vamos Ah, esse da banheira tá muito engraçado Mas pelo visto a gente tem um requisito, Soufi Não adianta ter dinheiro Eu acho que por agora A gente pode dar uma melhorada no nosso carro Um pouquinho de velocidade Ai, já acabou o dinheiro Ai, talvez eu tenha que comprar mais um pouquinho Acho que cinquenta mil vai ser suficiente Isso, vamos deixar ele muito bom Ah, e agora sim Mais velocidade Um pouquinho de freio Melhorar o impulso E também aumentar a quantidade de pacotes Uou, e olha só Eu posso mudar a cor do carrinho, Soufi Uau, azul, azul Deixa ele azul Azul Eu não sei se eu deveria Talvez eu possa deixar ele todo preto Ah, não O azul é muito mais legal Ai, mas custa sem Robux Mas tudo bem Acho que ninguém vai ligar Se agora o nosso carrinho For o mais bonito de todos Vamos, Soufi Ah, não Ai, foi sem querer Eu não sabia que não ia dar pra lugar nenhum É, e se você errar mais uma vez Eu vou ter que te obrigar a pintar ele de azul Fica tranquila, Soufi Tá vendo? É só freia bem Ai, o que é isso? Meu Deus do céu E a gente ainda tá descendo Uou, o que que tá acontecendo? Vou falar pra você Ai, Davi Eu falei pra ele tomar cuidado Mas pelo menos Agora a gente vai de carrinho azul Ai, tá bom, tá bom Só porque você falou Eu acho que eu vou colocar o azul do seu cabelo Vai ficar muito legal esse carro Agora é só fazer ele aparecer Uou, Soufi Seu cabelo vai ficar camuflado aqui Ai, que lindo É, pior que ele ficou bem legal mesmo Mas agora a gente tem que ter o dobro de cuidado Vai devagarzinho Só mais um pouquinho e Vai, 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 vai Nossa, a gente saiu do trinho Ah, isso daqui tá muito divertido Freia, freia, freia Foi por pouco A gente tem que tomar muito cuidado nas curvas Nossa, tinha mais molas Ai, nossa Tem até canhão aqui, Soufi Ai, 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 ai Ai, cuidado, Davi O lugar tá cada vez mais perigoso Se uma bola dessa acerta a gente A gente vai lá pra baixo E aqui pra cima tem mais ainda Ai, eu espero que elas estejam mirando na gente Sai pra lá, canhão Sai pra lá Tamo quase, tamo quase As últimas curvinhas Ai, cuidado, cuidado Foi por pouco, Soufi Eu acho que agora a gente vai conseguir entregar Olha só A gente já tem quatro pacotes Isso vai dar uma grana muito boa E agora parece que a gente tá sem saída de novo Ai, para, para, Davi Uh, essa foi por pouco Aonde que a gente vai parar agora? O que que tá acontecendo? Uou, a gente tá de ponta caderno Devagar, devagar, devagar Parece que esse mapa é muito irado Ah, isso foi muito bom Ai, eu não acredito Outro desse Como que essa caixa não tá caindo? Olha só, tem umas dez caixas empilhadas E elas continuam Uou, uou, uou Ai, Davi, eu não sei como que a gente não tá caindo Vai, 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 para, 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 uou, sofi Eu passei do lugar que entrega Ai, meu Deus Volta um pouquinho para a gente ganhar o dinheiro Um dia já se viu fazer tudo isso E não ganhar nenhuma moedinha Agora é só a gente dividir o dinheiro É, mas eu que sou o piloto aqui Você é só a que entrega a caixa O quê? A que entrega a caixa? Esse carrinho é azul, esse carrinho é meu, isso sim Eu acho que não, sofi Mas espera lá, por que que tá cheio de carro aqui? Cuidado, Davi, cuidado Tá vindo atrás da gente Ai, 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 sofi Por que que você não me avisou? Ai, eu tentei, tem que ir mais devagarinho Nossa, isso daqui tá movimentado mesmo Mas agora, sofi Eu vou tomar muito cuidado Pode subir Que aqui o piloto é o mais cuidadoso que tem Então vai, Davi, tem que esperar o carro passar Muito cuidado, ui E foi Vai, vai, vai Cuidado, cuidado pra não bater ele, freia Quase que eu bato na traseira dele, sofi Se o de trás estiver chegando, você me avisa Combinado Aqui a gente não pode ir nem muito rápido Mas nem tão devagar também Esse é o grande problema A gente tem que tá na velocidade certa Ai, esse jogo é difícil demais É, mas a gente vai conseguir Aí o quê? Uh, a gente foi pro outro lado Uhul Parece que agora o trânsito é só nosso Então quer dizer que a gente pode acelerar Olha, tem um sinal ali na frente Uhul Ainda bem que ele tava verde, sofi Ah Ai, não, 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 não Ah, para, para, para Que sinal tá fechado Uhul Nossa, essa foi por pouco, sofi Ai, mas pera lá Não tem nenhum carro aqui Eu acho que não vai ter problema Ui, ah, ele tá vindo, ele tá vindo Ah, cuidado, cuidado Uhul É, parece que além de uma motorista A gente também enfrente a lei Ai, onde já se viu passar no sinal vermelho Olha o sinal vermelho de novo Ai, tá tranquilo, sofi A gente já viu que esse sinal aqui, ó Não tá com nada Ai, gente, que manda nesse... Ai, ai, ai Ai, ai, isso, sofi Ai, essas lombadas Ai, essas lombadas E o pior de tudo É que não tem nem o que a gente fazer Olha só, eu tô tentando soltar o torpe Ufa, finalmente conseguiu passar aquela lombada Ai, ai, espera aí, sofi Parece que aqui não tem final Ai, para, para, para Ai, ai, ai Eu falei pra você olhar a pista Com certeza tinha alguma placa falando pra gente virar Ai, não, mas não é possível Deve ter algum jeito Ai, o jeito vai ser a gente cair e começar de novo Ai, sofi O que que tá acontecendo? Eu tô assustada Como assim? Ai, a gente tá flutuando Ai, ai, ai Ai, lombada de novo Ai, ai, ai Eu não acredito Eles colocaram uma lombada até invisível Esse jogo tá sacaneando demais É, mas agora eu acho que a gente tá chegando Eu já tô vendo uma subida E bem ali tem um final Como que a gente vai subir isso? Vai, impulso Uou Devagar, devagar, devagar Meu Deus do céu, sofi Ai, eu não sei se você viu Mas essas caixas bateram até na nossa cabeça Ai, foi muito legal Agora é só devolvê-las aqui E prontinho Mais 8 mil pra conta Ai, sofi Eu acabei de ver Que eu ainda tenho 40 mil aqui Dá pra gente melhorar muito o nosso carrinho Mas olha só Tá falando que essa é a parte mais divertida Uou E eu adoro diversão Então, pera lá, sofi Eu vou dar só uma resinha aqui E prontinho Agora eu vou melhorar o nosso carro Afinal, se é a parte mais divertida A gente tem que tá preparado pra isso Talvez um pouquinho mais de velocidade É, e o freio também Que a gente viu que é importante Na verdade, é tão importante Que vamos pegar até mais E com certeza Mais turbo Uhul Ai, como é que agora só tem mil reais Então tá na hora Da gente embarcar de novo E pegar mais alguns pacotes Pra ganhar dinheiro Uhul A gente vai ficar imbatível Ai, vamos mesmo Olha só Tem uma reta Vamos Ai, o que que é isso? Não Ai, sofi Eu não tô entendendo mais nada Ai, não A gente ficou preso Ai, falou que era a parte mais divertida O que que tá acontecendo? Isso daqui não tá nada certo Ai, olha só Tem uma coisa invisível É, sofi Você acabou de cair? É sério mesmo? Ai, eu caí Escorreguei Ai, toma cuidado Mas olha Tem bem isso na nossa frente Foi nisso que a gente bateu Ai, se bem que aqui tá falando pra gente ir bem Devagar Então vamos começar de novo Vai, pega o carrinho Carrinho pronto Pode embarcar, senhorita E agora vamos para o trecho Da V-Blox O trecho De quem só é inscrito no canal Você é inscrita no canal, Sofi? Eu sou É, eu espero que quem tá assistindo também E não for É só se inscrever Ai, ai, ai O que vai acontecer? Prepare-se Prepare-se Uhul Vai, 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 vai Ai, meu Deus Vamos, vamos, vamos Olha o tamanho daquela subida, Sofi Ah, isso vai ser demais Vai, acelera, acelera A, acelera Por que que a gente tá voltando? Ai, eu acho que a gente precisa de mais impulso Ai, é verdade Eu esqueci do turbo Então agora Turbo Uhul Vai, 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 vai Tô quase em cima Vai, vai, vai Quase em cima É, Sofi Tá complicada a situação Acho que a gente vai ter que voltar mais um pouquinho Pegar mais velocidade Voltar? Como assim? É, é, bem assim Tchau Ah, não Agora é acelerar o máximo possível, Sofi E a hora que chegar na subida Eu vou dar o turbo Vamos, 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 vamos Vai, vai, vai Vai, vai, vai Consegui mais Uhul Um loop E empurra Ah Nossa, Sofi Isso daqui é muito O quê? Não, não, não Nossa, ainda bem que eu vi a placa vermelha Ah, não O que foi que aconteceu aqui? Eu achei que tinha me dado bem porque eu tinha freado na placa Ai, alguém passou por cima da gente Ai, eu não acredito Mas tudo bem Pelo menos isso foi divertido mesmo Agora monta de novo, Sofi Isso daqui é muito divertido Ai, mas eu tenho que lembrar que aqui tem que frear Ai, tá falando ladrão de novo Eu tô agindo de ladrão Vai rápido, vai rápido São esses carrinhos Corre, Sofi Fica olhando pra trás Me avisa se ele estiver perto Vai, vai, vai Ele tá perto Ai, 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 ai E agora? Essas curvas são muito perigosas pra ir rápido Freia, freia, freia Ai Ai, que friozinho na barriga Ai, eu não gosto Quando esse cara fica atrás da gente Olha só, ele tá cada vez mais perto Ai, meu Deus O que que tá acontecendo aqui? Essa puta Acelera, acelera Vai, vai Ai, tamo quase Conseguimos Ai, meu coração, Sofi Isso foi muito radical Ai, isso foi muito legal Mas eu acho que por hoje já deu Se você quer assistir o próximo vídeo Fazendo esse caminho impossível Deixe o comentário Impossível aí nos comentários É isso aí Comentem impossível Sofi Eu acho que eu sou mais alto que você Lógico que não Eu sou mais alto Ah, é? Então dá uma olhadinha Aqui Uh, 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 uh Oh, Davi O que que aconteceu com o seu pescoço? A gente tá no Roblox Mas o problema é que o nosso pescoço cresce a cada segundo Ei, o que que tá acontecendo comigo? Ai, Sofi Isso tá muito estranho Ha, ha, ha Olha só pro seu pescoço Ai, isso tá muito estranho Mas pelo menos eu tô mais alta Ai, na verdade Vai Ai, eu tô um pouquinho mais alto ainda Mas isso não importa Porque tem gente muito alta aqui Ai, o pessoal vai com o pescoço até as nuvens Nossa, até onde será que vai? Eu ainda não sei Mas a gente vai descobrir E pra isso eu acho bom a gente fazer esse desafio aqui Acho que é só passar aqui embaixo Vai, vai, vai Eu tenho que subir Uh, uh, uh Ai, eu acho que eu já entendi Eu tenho que ficar entre a altura que tá pedindo Então mais um pouquinho Ai, eu consegui, eu consegui Eu passei no 28 E agora desce, desce, desce Uh, uh, uh Foi, foi Ai, não O que aconteceu, Sophie? Cadê você? Ai, eu morri Ai, eu não acredito Você tem que melhorar, Sophie Senão nosso pescoço vai continuar pequeno Ah, tá bom, tá bom Eita, então O meu pescoço tá mais alto E aqui diz que eu tenho que dar um salto de pescoço É, vai Foi Uh, uh Ai, eu não acredito Eu peguei no vermelho Ih, eu já tô aqui no último O que é no último? Aí ela vai ter mais pescoço que eu Vai, eu tenho que concentrar Sobe, sobe, sobe Uh, uh, uh Deu certo Agora 28 E agora esse pulo rápido Sof, eu tenho que aprender É só apertar o R E foi Ai, eu consegui pra frente Vem, Davi Eu tô na sua frente Eu já tô com 50 de pescoço, Sophie E eu acho que talvez a gente já consiga pular essa parede Eu vou primeiro Vai, vai, vai Conseguimos E pelo visto Esse aqui vai ser o nosso prêmio Boletar uma vitória Mas espera lá Aqui tá falando que a gente vai perder 100% do nosso pescoço pegando a vitória Nossa, isso não é justo Ai, qual que é o objetivo desse jogo, então? Ai, deixa eu olhar aqui na loja Pelo visto, a gente vai conseguir patches que vão dar sorte E também, ai, a vitória Eu sei lá Vamos pegar logo Vai Ai, essa não A gente tá sem pescoço Olha só a nossa altura Tem quase nada Ai, eu tava tão alta Mas pelo menos agora a gente pode pegar perto Ai, é verdade Eu já vou pegar o meu ovo aqui Não, não, não Parece que a gente precisa de duas vitórias E só tem um troféu Ai, eu não acredito Ainda bem que a gente tem Robux Comprar cinco vitórias Será que a gente faz isso? Upsi Eu acho que eu comprei sem querer O quê? Ah, então eu também vou comprar Ai, eu quero um coelho Eu quero um coelho Ai, vai, vai Por favor, por favor Ai, eu não acredito Por mais que eu goste de gato Esse gato aqui é comum Ele tem 35% de chance Ai, eu peguei um cachorro Acho que talvez agora eu tenha mais sorte Davi Olha só o pet que eu tenho Um ganso? Como assim você tem um ganso? Eu não tô vendo ganso aqui Só tem esse épico Mas não tem nada de ganso Olha só como ele é fofo Ai, ele é fofo mesmo Mas por que ele tá segurando uma faquinha? Ai, eu quero, eu quero Eu acho que você conseguiu É aí mesmo É só você tentar Ai, é lógico que não Você tá querendo sacanear só Pra ficar mais alto aqui Olha pra isso Você já tem 50 Deixa eu dar uma olhadinha Por aqui Eu consegui Eu não acredito Que você gastou Robux, Sophie Ai, ninguém viu Ai, então eu já vou pegar O meu também Agora sim Eu tava ganhando 0,1 por segundo E agora eu ganho 0,38 Isso quer dizer que meu pescoço Tá cada vez maior Mas eu ainda tô mais alta O quê? Ai, pior que você tá alta mesmo Mas você vai ver só Agora a gente vai pra outro desafio Eu já tô vendo aqui Ai, tá escrito que é pra noob Eu acho que dá certinho pra gente A dificuldade dele é duas estrelas e meia E pelo visto ele vai dar mais de 50 de pescoço Que vai me deixar com mais de 100 E então eu vou é ficar maior que a Sophie Isso se eu não ganhar também Ah, é? Então eu já vou dar meu salto de pescoço Uh, 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 uh Consegui E agora eu tenho que saltar aqui Uh, foi Ha, ha Esse salto de pescoço é muito bom Ai, eu só não gosto de passar por esses espaços fininhos Vai, pescoço Uh, 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 uh Uau, que salto enorme Mas agora esse aqui E eu vou continuar dando salto de pescoço Aqui Agora aqui também Último Esse aqui Ops Ai, o que aconteceu Sophie? Cadê você? Ai, eu caí Ai, eu não acredito Toma cuidado Sophie Agora eu tô numa parte que parece que são as ondas Ondas? Então a gente vai pra praia? Não, sua doida Você bateu a cabeça quando caiu? Aqui tá falando que a gente tem que ficar com a cabeça Em cima da água Hum, mas embaixo desses espinhos Então eu acho que a gente sobe um pouquinho a cabeça Tipo assim E agora só vamos pro lado Uh, uh, uh Ai, é melhor você tomar cuidado Eu tô tomando Sophie Mas vem logo Ai, se bem que se ela atrasar Eu vou repassar o pescoço dela Ha, ha Ah, isso não é justo Ah, então vem Sophie Eu quero que você venha também Fica tranquilo que eu já tô aqui Ai, eu tô te vendo Mas pera lá Sophie Por que que você tá com dois gansos? Que? Dois gansos? Na verdade é só um Ai, eu tô vendo Não adianta me enganar Quer saber? Eu que não vou esperar Eu vou passar lá na frente Aqui tá falando que é o pulo mais difícil de todos Então eu vou botar meu pescoço lá pra cima E três, dois, um Vai Uh, 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 uh Ha, ha, ha Ai, eu não acredito Isso daqui é uma plataforma invisível Mas agora eu consigo coletar cinquenta de pescoço E eu ainda tenho mais cinco de bônus Por causa do meu ganso Isso, ha, ha Duzentos e cinco de pescoço Ué, mas você já terminou? Já sim Eu tô ficando muito bom Mas cadê você? Ai, eu tô aqui no parkour Você não lembra que eu morri? Então vai, termina Eu vou ficar te esperando aqui Ai, quer saber? Eu já tô de saco cheio do parkour Até porque eu já sou mais alta que você Ai, o quê? Vai, 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 vai Uh, 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 uh Ai, eu acho que eu que tô mais alto Ah Ai, eu não acredito Ela tá ganhando mesmo Eu tô mais alta Com certeza É porque ela comprou dois gansos Quer saber, Sophie Já que você usou mais Robux Acho que você não vai ligar Se eu clicar nesse duas vezes mais pescoço Se bem que é caro, mas vai Com certeza vai valer a pena Agora eu tô ganhando 0,76 por segundo É, o que você tá falando aí? Ai, nada Quer saber? Eu vou pular aqui Eu já vi que a gente pode passar pro outro Ai, o que que é isso? Pra onde que eu tô indo? Ai, a gente é mesmo noob Olha só Tá escrito que tem que tá com 100 de pescoço pra passar Então é só erguer o pescoço, Sophie Acima de 100, hein Não vai esquecer E vamos lá na plataforma Uh, uh, uh Ah, agora esse parece muito mais fácil É, é verdade Só que a água tá meio gelada Yay, chegamos Ai, que espaço mais legal Eu já tô vendo mais uma rampa aqui Será que vai ter nesse prédio? Nossa, deve ser uma coisa muito boa Aqui tá falando que tem upgrade permanente Aí se a gente clicar pra ver Que a gente pode trocar pescoço E vitória por pet Comprimento de pescoço E também por velocidade Porque aqui a gente não é muito rápido, né? É verdade Mas agora eu tô curioso com esse prédio aqui Ele deve ter alguma coisa de misteriosa Nossa, ele parece uma base secreta Uh, tem uma passagem aqui, Sophie Vem, vem, vem Vamos lá ver Ai, na verdade Esse daqui é exatamente igual ao do lado Ah, que sem graça Ai, pois é Mas agora eu tô vendo aí a maior torre de todas Olha o tamanho dela Nossa, ela é alta mesmo Eu já tô vendo que ela tem até nuvem Eu acho que ela pode ser o nosso próximo desafio Aqui fala que é o Mega Arranha-Céu É, a dificuldade é maior que quatro estrelas E terminando, Sophie A gente vai ter mais de vinte vitórias Nossa, a gente vai poder pegar muitos pets Verdade É só crescer o pescoço até lá em cima Uh, uh, uh Tá quase, tá quase, tá quase Olha, Davi, aqui tem uma entrada Entrada? Ai, deve ser entrada mesmo Porque ali vai até a nuvem Tá muito longe pra gente conseguir Ai, mas tem mesmo E tem até o Spider-Man pescoçudo ali em cima Hahaha É verdade Então é só a gente pular o pulo de pescoço Ai, não entramos Ai, não deu certo Se bem que, Sophie, com trezentos de pescoço E mais um pouquinho de Robux Eu acho que a gente consegue alcançar lá em cima Ai, eu acho que essa é uma boa ideia É verdade Mas se bem que eu tô vendo uma torre colorida ali Eu acho que ela vai ser mais fácil que esse prédio Ai, eu achei que a gente ia subir essa torre Mas tudo bem Vamos Uh, só tem que crescer o pescoço Vai, 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 vai Cuidado, Davi Uh, uh Oh, olha o tamanho dessa parede Ai, é verdade Essa parede é gigantesca Ai, tem todas as cores do arco-íris Igual eu e o meu super chapéu Hahaha É verdade Ela tem todas as cores Mas eu ainda prefiro o azul Ai, que azul o quê? Eu sei que eu vou subir rapidão Porque depois que a gente pegar mais vitória A gente vai poder pegar mais pet Eu lembro que tinha até o épico Ai, eu quero tanto o épico Mas se bem que o nosso ganso já é muito bom E eu ainda tenho dois Ai, é verdade Esse ganso, ele é muito melhor que o gato E muito melhor que o cachorro Mas vamos lá Porque eu acho que a gente já tem altura Vai, vai, vai Eu já tenho 350 Eu tô maior que você Não tá não Eu já tô aqui em cima Ai, eu não acredito Vai, 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 vai Haha Eu já tô quase na última Só pular mais aqui E agora eu chego aqui na última E prontinho Ai, eu não acredito A gente tá pequeno Ai, eu também não consigo Tá demorando muito Quer saber Eu acho que ninguém vai ligar Se a gente comprar mais 25 de pescoço Ai, eu acho que eu vou gostar Haha Uh, deu o tamanho exato Agora é só eu pular E agora já tamo aqui no topo Ai, pra mim não deu É, é Na verdade eu pelo menos Vamos, Sophie É só esticar esse pescoço Ai, cheguei Isso aí Agora vamos pegar essas vitórias E ir lá pegar mais pets Ai, eu quero mais pets Ai, tamo pequeno de novo Porque a gente tá tão pequenininho É, mas faz parte Pelo menos agora Eu já tenho 22 vitórias Ai, agora eu vou pegar um épico Ai, esse épico eu também quero Então vamos, troféu Me dá um épico Ai, eu peguei um gato Ai, eu também peguei um gato Ainda bem que a gente pode tentar muito mais Vai, vai, vai Ai, cachorro Vamos, por favor Vem, épico Vem, épico Gato Parece que só tem animal de estimação É igual os que eu tenho aqui em casa Gato E também cachorro Só porque eu falei os que eu tenho em casa Parecer um rato Vou dar uma olhada Porque esse rato Ele é raro Eu vou trocar o meu gato por ele Prontinho Eles só não podem brigar Porque o gato vai atrás do rato Oh, oh, eu só peguei gato e cachorro Mas eu ainda prefiro os meus dois gans Ai, é verdade Você tem dois Então eu vou pegar mais Porque eu quero pegar o épico Ai, mais um rato Tudo bem Eu vou tirar o gato E vou colocar os dois ratos Porque aqui o rato Ele é melhor que o gato É, mas eu acho que na vida real não Não é mesmo? É, Davi Mas eu acho que mesmo assim Eu ainda continuo mais alta que você Ai, você quer saber? Então vai Vai, 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 vai Nossa, eu tô com 150 Ai, Davi, você me passou Mas agora que a gente tá alto, Sophie Eu acho que chegou a hora da gente enfrentar A torre maligna Igual tá escrito aqui em cima Vamos, vamos Então vai Eu já tô com meu pescoço alto pra passar na água Vai, 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 vai Cuidado, cuidado na água Ai, eu já tô em cima dela Vai, levanta seu pescoço Tô indo Isso aí Agora a gente tá aqui do ladinho dela Ai, mas quer saber? Agora de pertinho ela tá tão alta Ela tá enorme É, olha só Tem até um cara bem pescoçudo aqui É, mas ele não chegou nem na metade Ai, eu acho que eu tô com medo Mas eu vou conseguir Vai, vai, vai Uh, uh, uh Tô crescendo, tô crescendo, tô crescendo Vai, vai Tá quase Ai, ainda falta muito Ai, pra mim também Eu acho que ela deve ser quase mil de altura Porque olha o tamanho disso Eu acho que a gente vai ficar muito tempo aqui A não ser que a gente gaste mais uns Robux Mil de comprimento de pescoço Ai, então eu vou ter que comprar também Mas se bem que é 548 Robux Mas não quero nem saber Vai Uou, a gente tá no topo do mundo Nossa, tá até frio aqui em cima Olha isso Tamo maior que a girafa aqui Agora é só pular Então agora, Sophie Já temos mais 20 vitórias Novamente pequenos Mas pelo menos agora Tamo cheio de vitórias E olha só Aqui pelo visto A gente vai pro mundo 2 O mundo das nuvens Uau Eu acho que é lá em Simão Mas isso vai ficar pro próximo vídeo Se você quer ver a gente indo lá pro céu Deixe o seu comentário escrito céu Hoje vamos criar um exército de clones Então vai ter vários Davies por aí E olha só Já dá pra começar com coisas grátis Esse daqui é o elixir Que vai me dar mais e mais dinheiro E aqui eu também posso comprar um guerreiro Estão até segurando espadas Ai, meu exército já tá bom demais Ai, meu Deus, não vai dizer Que essa daqui que eu tô vendo é a Sophie Olha só Tem uma Sophie gigantesca E até outros jogadores em cima dela Vamos, mini Sophie Vamos atacar Peraí, essa é a voz da Sophie Sophie, você que é a verdadeira Ué, mas é lógico Você não me reconhece Ai, meu Deus, Sophie O que você tá fazendo aqui? Ai, olha só Você tem várias espadachinhas Eu vim aqui só pra acabar com você Então eu acho que isso vai virar uma competição Clones da Sophie Versus clones do Davi Blox Competição? Não dá nem pra chamar de competição Já tô muito na sua frente Então tá bom, Sophie Parece que eu vou perder pra ela Eu não quero nem saber se a Sophie já tá há dois mil anos aqui Porque o exército de Davi Blox vai ser o melhor de todos Olha só Agora eu já tenho três quartéis E de tempo em tempo Mais mais clones meus E com tantinho de dinheiro que eu ganho desse elixir aqui Eu consigo fazer mais E então deixar meu exército mais forte Agora a Sophie tá realmente achando que vai ganhar de mim, não é mesmo? Até parece Eu vou ganhar dela Nem que eu precise gastar todos os meus robux Eu vou criar o maior exército de clones Que o Roblox já viu Ai, ai, ai meu Deus Eu só acho que tô ficando sem dinheiro Mas toda vez que ele enche Eu ganho mais e mais Mas talvez se eu vier aqui em loja Eu posso comprar cinco mil moedas Por somente setenta e nove robux Então eu posso ativar mais elixir Que vai me dar mais e mais dinheiro Até o máximo Com certeza Comprar mais guerreiros Olha só Eu posso fazer até um arqueiro Só clicando aqui Arqueiros Davi Blox Atacar Ai, ai Os arqueiros são fracos demais O quê? Ou as mesmas são as minhas gigantes Ai, Sophie Sai daqui Arqueiros Atacar a Sophie Quer saber? Eu vou ativar meu modo combate Toma, Sophie Ah, você vai ver Logo, logo Eu vou voltar aqui Ah, é isso mesmo É bom eu fugir, Sophie Meus Davi Blox Estão indo atrás de você Ai, que coisa O pior é que esses arqueiros Eles não são muito fortes mesmo Talvez eu tenha que desbloquear mais coisas Eu que não vou gastar dinheiro Com essas coisas aqui de paisagem Que eu tenho que fazer O melhor exército de todos Hum, talvez se eu desbloquear Esse caminho Ele vai me levar pra mais um clone E dessa vez É a cabana do escudeiro Pelo visto Eu já desbloqueei os três E o Fica me perguntando Qual versão de Davi Blox vai aparecer? Agora ele tem um super escudo Mas eu quero mais, mais Olha só Feiticeiros Feiticeiro deve ser tipo o melhor de todos Eu posso vir aqui Comprar esse mago Ai, meu Deus do céu Eu tô todo barbudo Vamos lá, mago Vamos mostrar pra Sophie O que é um exército de verdade Agora sim Eu posso comprar todas as coisas do meu reino Eu não acredito Eu posso desbloquear o gigante Ai, ai, ai Ele custa dez mil de dinheiro Eu não sei quanto tempo que a Sophie tá jogando isso Ou quanto de Robux ela gastou Falando em Robux Eu vi umas coisinhas aqui na parede Eu acho que vai me ajudar a vencer ela Afinal Ela já tem até gigante Então primeiro eu vou clicar em loja E comprar esse VIP Olha só Ele aumenta um de clone Dá o dobro de moeda E ainda dá mais dano Isso aí, guerreiros Vai, 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 vai Ela tá bem aqui Olha só Essa daqui é a Sophie gigante Ai, não Tem até a Sophie em cima do cavalo É, mas Sophie chegando Ai, ai Ela tá acabando com meus guerreiros Eu vou precisar fazer eles aparecerem mais rápido Vi que aqui tem alguma coisinha E vai fazer o renascimento deles bem mais rápido Ou seja Eu vou ter muito mais guerreiros em menos tempo Parece que eu já tenho mais de dez mil Então Chegou a hora Do gigante da V-Blox aparecer Uou, ele é gigantesco Olha só Ele dá uns três de mim E com certeza Ele é o mais forte aqui do Roblox Isso aí, gigante Pode acabar com todos os clones da Sophie Ai, meu Deus Essa daqui tem até barba Ai, que engraçado Aqui fica a Sophie de barba Ai, que que você tá falando aí de mim, Davi? Ai, Sophie Não era pra você escutar Você até que ficou legal de barba Mas, pera lá, Sophie Que guerreira que é essa? Olha, essa minha guerreira tirana É a maior de todas Ai, meu Deus Ela deu um ataque E acabou com o meu gigante Não acredito Você tava escondendo ela de mim Ela é muito poderosa Ai, essa não Essa não Ela tá acabando com todo mundo Olha só Ela não pode nem piscar E o meu gigante Ai, vira pedacinho de arco-íris É, Davi Pelo jeito o seu exército não vai ser paro pra mim Ah, então eu já volto Eu já volto Você vai ver só E essa não Mesmo com VIP Que vai invocar o dobro de clone Não tá sendo suficiente Então, antes de desbloquear mais coisa Eu vou comprar essa super tropa Ela vai dar 100% de dano E o dobro de vida Ai, o complicado é que isso tá saindo muito caro Então, por favor Deixe o like no vídeo E agora eu vou desbloquear o cavaleiro Vamos, 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 vamos R$7.500 Ainda bem que agora eu tenho grana sobrando Porque agora o Davi Blox vai acabar com a Sophie Ai, mas o que eu vou fazer? Olha só Eu não tenho nenhuma ponte pro meu cavaleiro passar R$7.500 Mas eu sou muito esperto também Fazer o que? Pelo visto Ele só clona o corpo E não o cérebro Mas tudo bem Porque agora eu vou ter que descobrir Aonde que a Sophie fez aquela guerreira Então chegou a hora de explorar E também comprar tudo que tem direito Inclusive mais esse mago aqui Esses barrinhos É, na verdade, acho que não vão fazer muita diferença Oh, e olha só Parece que o Noob tá invadindo Mas pelo visto Meus gigantes tão acabando com ele Aquele VIP é realmente bom demais Porque ele faz ter o dobro de exército E olha só, é o Mega Noob E ele derrotou o meu gigante com uma pancada só É, eu acho que não tá na hora de eu atacar não Talvez seja melhor Eu comprar mais coisas Inclusive, um cavalinho E mais outro Eu acho que agora os meus guerreiros vão ter onde montar Mas falando em comprar coisas Talvez tenha faltado eu comprar A parede do meu castelo E essas coisinhas aqui também Que, é, ai, eu sei lá pra que que é Mas pelo menos agora a gente tem parede E também a minha foto bonitona ali atrás Uau, Davi, você tá com muito guerreiro Isso daí pra mim tá cheirando atrapaça, hein? Atrapaça o que, Sophie? Você tá com inveja Atrapaça? É aquela sua guerreira Inclusive, bem que você podia falar Aonde que você conseguiu ela? Esse aqui foi com muitos robuxes Muitos robuxes? Eu acho que isso é coisa sua Quer que eu te fale de onde veio minha guerreira? Pode esperar sentado Quer saber? Então você tá bloqueada de entrar no meu castelo Eu já vou fechar o portão Aqui, agora eu só vou sair daqui Quando tiver o meu super guerreiro Talvez eu só tenha que explorar um pouco mais É, talvez eu tenha achado a solução Olha só Comprar um tirano por 25 mil É justamente o dinheiro que eu tenho Provavelmente ele vai sair desse lugar aqui Então eu só preciso clicar E uau Esse cara é o mais assustador que eu já vi Ainda mais com essa armadura toda preta É, na verdade só o chapéu que tá um pouquinho engraçado Mas o que importa É que eu posso clicar aqui em assistir Ver ele acabando com a sua Ele tem 5 mil de vida E se eu for pros outros personagens Só tem 250 Vamos tirando Um ataque E ele acaba com todo mundo Inclusive Com esse cara gigantesco Eu não acredito nisso Ele mandou meu tirano pra longe Ai, ai, ai Mas que raiva Acho que eu vou precisar desbloquear mais coisas E pelo visto Aonde tem o cavaleiro Eu consigo fazer o upgrade de tudo Olha só pra isso Do arqueiro Do escudeiro Do mago Eu consigo aumentar o nível deles Deixar o meu exército Cada vez mais forte É, é Mas o problema é que precisa de moedas Mas ainda bem Que o VIP vai me dar muito mais moedas Talvez eu só precise esperar um pouquinho Invocar aquele super tirano novamente Agora eu vou é mesmo impressionar a Sophie Foi esse super guerreiro Ela não vai conseguir tirar os olhos de mim Acho que talvez a melhor forma de derrotar o inimigo É conhecer ele muito bem Então eu vou invadir o castelo da Sophie Olha só Ela tem todas as arqueiras aqui E com certeza aqui Ela invoca a guerreira dela Olha lá Eu tenho que descobrir algum segredo Algo que ela sabe que eu não sei E aqui pelo visto não é Mas aqui no fundo Essa parte eu ainda não tenho Tudo isso tá parecendo uma ilha E se eu não me engano Sophie correndo lá atrás Com certeza ela tá escondendo algo Olha só Porque aqui ela tem Demolidor E eu nem tenho isso Além disso Tem uma super torre lá em cima E essa mina de dinheiro Nossa Com certeza essas coisas dão muito, muito, muito dinheiro pra ela Davi O que você tá fazendo aqui? Ai Sophie Eu, eu, eu Ai quer saber? Eu vim te espiar mesmo Eu vim descobrir o que você tá fazendo Isso daqui Sacerdote por 45 mil E inclusive Tô desbloqueando Ai meu Deus do céu É igual o tirano Você também pode invocar E é o feiticeiro sombrio Ah Davi, olha só Meu Deus do céu Sophie Olha pra você Você virou uma maga do mal Até que combinou Se isso não for a guerreira mais poderosa do jogo Eu não sei qual é Eu vou é me mandar daqui Eu também tenho que fazer isso no meu reino Na verdade não só isso Eu tenho que passar a Sophie Então se eu não me engano Ela desbloqueou Aqui e aqui Agora sim Mais uma compra Eu vou ter a minha super ilha E também o meu segundo reino Inclusive com o demolidor E esse Davi Bloco Com certeza vai ser muito forte Olha só a cara de mal dele Ele ainda tá segurando uma bomba Ui Dá até pra comprar escadas Mas o que será que vai ter em cima dessa torre? Balão Ui Comprar estação de balão Ai o único problema É que esse balão é muito caro Olha só 125 mil Eu acho que primeiro Eu vou é desbloquear Aquela mina da Sophie E essa daqui Com certeza vai me ajudar E dar muito mais dinheiro Afinal com tanto de passe Que eu comprei com Robux Meu dinheiro vai aumentar Cada vez mais E desbloqueando O feiticeiro aqui Eu posso ir lá no final Com 45 mil Também desbloquear E invocar O Davi Blox Feiticeiro maligno Vamos lá feiticeiro Você só tem uma missão Parece que estamos evoluindo Mas agora Acho que faltou uma coisinha Na última torre Faltou Essa estrutura Ai meu Deus Parece que depois Eu vou poder comprar Várias armas maneiras E com certeza Eu vou poder usar elas em combate Olha só Tem um arco Tem um martelo Um tridente E também um cajado Já pensou Quantas magias Eu vou poder fazer E aqui em cima Ai na verdade Não tem nada Mas eu posso ver Todo o meu reino daqui Então agora Chegou a hora De derrotar mais exércitos E juntar mais dinheiro Pra poder comprar Tudo que está ali em cima Uhul Atacar Isso aí O meu exército Está cada vez maior Pera lá O que a Sophie Está com essa catapulta Isso daqui Está acabando com ele E a Sophie comprou Com certeza Eu também vou comprar Não é possível Que ela consiga Ter mais coisa que eu Catapulta Ativa E agora Meu super canhão Agora eu quero ver A Sophie Ser bem melhor Meu Deus do céu Sophie O que você está segurando Gabi Olha só a coisinha nova Que eu tenho Ai 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 A Sophie está com tridente Essa não Corre 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 Vergonha Eu não acredito Que a Sophie Me botou pra correr Mas quer saber Todo o tempo Que eu fiquei lutando Me ajudou a juntar Muito dinheiro Muito mais Que eu pensei Que pudesse ter um dia Então antes de fazer Upgrade Em todo meu exército Eu vou lá E comprar uns brinquedinhos Não me engano Eles estavam bem Aqui em cima E olha só Eu já tinha esquecido A Sophie colocou Um balão bem ali Se ela colocou Com certeza Eu também vou ter Esse balão normal E agora Meu balão De batalha Meu Deus Tem até um canhão Aqui Agora eu vou carregar As minhas tropas Eu acho que esse gigante É um pouco louco Mas tudo bem Eu não estou enganado A Sophie está aqui embaixo Eu vou disparar As bolas nela Davi o que é isso Como que você conseguiu Esse balão Disparar fogo Eu vou é deixar ele Estacionado bem aqui Enquanto eu volto Lá para o meu castelo Para comprar uma arma Muito melhor que a dela O que? Você vai deixar ele aqui Corre, corre, corre Como tudo aqui embaixo Já está comprado A gente vai para o último andar Andar das armas E olha só Tem martelo Arco Tridente Eu vou comprar Esse cajado Olha só Que coisa mais maneira O que será que acontece E eu clicar nele Eu estou invocando Um monte de mini Davi Na verdade eles estão Meio que morrendo Lá embaixo Pelo visto Eu vou ter que ir à tela Na frente Para testar ele Mas antes disso Eu vou é fortalecer O meu exército Aumentando aqui Todos os níveis Aumentar os feiticeiros Os escudeiros E agora Todos os outros Ah eu cliquei tanto Que olha só O tanto de miniclone Que apareceu Mas agora Eu já tenho Todo o meu exército No nível 50 Já vou lá Acabar com a Sophie Enquanto eu vou indo Eu vou invocando Mais e mais clones Clones Podem atacar Ah tá Você acha que esses pequenininhos Aí vão fazer alguma coisa? Eu não sei se você percebeu Mas eu já acabei Com todo o seu time Que estava aqui Eu vou entrar por aqui No seu castelo E colocar todos Os meus clones Aqui dentro Dessa forma O seu exército Não vai nem conseguir Sair daqui Ai mas o que está acontecendo? O meu exército Não está atacando As suas guerreiras Ahá Parece que eu te obriguei Esse meu aliado Agora Davi O que? Ai essa não Parece que agora A gente é da Aliança do Norte Que faz a gente Ser do mesmo time Ou seja Eu não vou poder Acabar com o seu exército É isso aí Agora todo o seu poder É meu também Ai 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 Mas tudo bem Se você quer assistir Mais Davi Blocks É só clicar Em algum vídeo Da tela E se gostou muito Desse vídeo Se inscreva Descrevam Tchau Tchau Tchau